Bora trabalhar, irei para toda a semana Podes crer que eu vou voltar para ti, linda Mariana Se tu não podes Mariana Não vi meus abraços meus E assim como és Mariana Mariana, lita adeus, adeus Mariana, lita adeus, adeus Para toda a semana Não vi minhas abraços meus Se tu não fosses Mariana Meu amor, minha paixão A mulher da minha vida A quem tem meu coração És tu, Mariana bendita Se tu não fosses Mariana Não vi minhas abraços meus E assim como és Mariana Mariana, lita adeus, adeus Maria, lita adeus, adeus E adeus, para toda a semana Não vi minhas abraços meus Se tu não fosses Mariana Se tu não fosses Mariana Não vi minhas abraços meus Se tu não fosses Mariana Aplausos Aplausos